Oi, gurias! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu sou o João Pelo Albuquerque. É um prazer estar aqui com você de novo, né? O homem que entende as mulheres. E é de entender as mulheres que eu separei pra vocês hoje aqui cinco atitudes, presta atenção, cinco atitudes que deixam qualquer homem obcecado e apaixonado por você. Olha, eu não vou falar hoje aqui daquelas coisas do tipo assim, ah, porque é bonita, porque o físico, ou porque ela é empoderada no sentido financeiro, profissional. Não. Hoje eu vou falar de um estado de espírito. É uma maneira diferente, trabalhando mais a tua inteligência emocional. E como que eu vou trabalhar a minha inteligência emocional pra que no geral eu conquiste e deixe qualquer homem louquinho correndo atrás de mim? Porque não adianta só, meu amor, e vamos pensar aqui juntos, não adianta eu falar pra você apenas, olha, invista na tua beleza. Ok. Eu investi na minha beleza. Invista na sua inteligência dia a dia, estuda, cresça profissionalmente. Ok. Jouber, valeu. Tô fazendo isso também. Ah, arte da sedução. Ah, sei seduzir, sei pegar o cara, sei me comportar. Mas e como é que fica a inteligência emocional? Como é que fica esse detalhe da mulher, eu comigo mesma, pra que eu seja uma mulher diferenciada das outras e seja uma mulher cada vez mais autovalorizada? Tá bom? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Meus amores, quero lembrar a vocês que agora nós temos mais duas novidades importantes. A primeira é que o canal para as mulheres casadas, que tanto vocês me cobravam, está no ar. Então, passa lá e inscreva-se. É Jouber para casadas, fala de maridão, casamento, sexo, traição, tudo o que você precisar. E o segundo, que por pouco tempo, vagas limitadas, eu abri agora pra você a oportunidade de fazer a donadojogo.com.br. Dá uma olhada lá. Se eu tô falando hoje de inteligência emocional, é porque dentro do curso tem ali um módulo inteiro falando disso pra vocês. Além disso, você vai ter uma vez por mês, durante três meses, aula ao vivo comigo, em vídeo. Vou olhar pra você na sala de aula, a gente vai conversar. Esse é o grande diferencial, entre outras coisas maravilhosas e... Bom, deixa pra você olhar porque eu passaria aqui um vídeo inteiro só explicando, tá? Adonadojogo.com.br, vagas limitadas. Bem, o primeiro passo que eu tenho que falar pra você, que quer ser essa mulher, e você vai ser essa mulher poderosa também, emocionalmente, usando a sua inteligência emocional, fazendo com que qualquer homem fique obcecado e apaixonado por você, é ser uma mulher decodificadora. Ou seja, toda essa energia ruim, todos esses momentos complicados, o dia a dia, a parceria com o cara, o relacionamento, até mesmo no início dos ficantes, mais parcerinha, você é a mulher que decodifica esse emocional. Quando você tá perto de uma pessoa, passando por uma crise, por um momento complicado, você vai lá e sempre passa pra esse cara, tipo assim, bonitão, tu não tá sozinho. Cara, senta aqui. Ah, vamos dar um colo, vamos resolver. Peraí, o que tá acontecendo? Se abre comigo. O que que acontece? A maioria das mulheres, quando o homem tá tristão, tá meio distante, tá meio calado, sempre vai achar, ai, tem outra, ai, tá ficando com outra, não gosta mais de mim, será que ele tá me traindo, será que já me esqueceu? Ela já passa a se preocupar com o lado egoísta dela, com a insegurança dela, com a falta de confiança no talento dela. Para, para com isso. Caba, não vamos falar disso não. Você tá totalmente errada. Não é por aí. Você, nesse momento, tem que olhar a situação geral que acontece. O cara, de repente, tá com problema no trabalho, tá com algum problema financeiro, saúde, em casa, familiar. Não é só você. E mesmo que fosse, você tem que encarar sempre com positividade e fazer uma decodificação de tudo isso. Você tem que tirar essa energia ruim e trazer momentos bons, saudáveis. E, na conversação, você vai ali aprofundar esse assunto, descobrir se é alguma coisa relacionada a vocês ou se é alguma coisa na vida do cara. Para de ser essa mulher que atrai a energia negativa. Muito pelo contrário. Ela chega, você transforma em positividade. Falar em positividade, tem uma brincadeira que eu faço com vocês que é o bloco do eu sozinha. Que é o quê? Simplesmente, não é que você tenha que ficar sozinha. Não, é que eu, mulher, com inteligência emocional, com empoderamento, aluna do jogo, na dona do jogo e na mulher dominadora. O que que pensa? Eu me basto, eu sou feliz. Você tem que ter essa consciência de que sozinha você é feliz. Você não precisa desse homem. A única pessoa com quem você nasce grudada é na sua mãe. E mesmo assim, depois, você sai para a vida, sai para o mundo e vai fazer a tua história. Então, você não nasceu grudada. Existia uma mulher antes da chegada desse homem e a única pessoa que vai do primeiro dia ao último dia da tua vida é você mesma. Então, esquece. Esquece que você tem que ser grudada, vinculada. E se esse cara sai da minha vida, eu morro. Ou porque você não me procura, eu não sei o que fazer. Não. A inteligência emocional dessa mulher leva ela a entender que, cara, é gostoso estar com o Dagoberto. Mas se o Dagoberto não está na minha vida, a minha vida é gostosa do mesmo jeito. É difícil, Jôber? É difícil. Mas não é impossível. Você não tem essa necessidade de ser escravizada por um sentimento ou por um amor. Ponha isso na tua cabeça. Outra coisa que você tem que botar na tua cabeça urgente é que você precisa se inscrever no canal. Sim. Porque a senhora vem aqui, dá uma surfada e vai embora. E aí, quando chega a novidades, você fala, nossa, não inscrevi no canal do menino. Como é que era mesmo? Então, assim, você já vai ali, se inscreve, ativa as notificações e chega pra você. Ó, tem vídeo novo daquele lourinho lá. Hã? Do gordinho. Tá bom? Então, agradeço você de coração. Seja bem-vinda, tá? Fico muito feliz, de verdade, em conquistar mais um coração. Bueno, anotou? Inteligência emocional pra que você tenha uma atitude diferente pra conquistar qualquer homem. Uma mulher que encoraja ambições. Isso é muito importante quando o assunto é relacionamento sério. Encorajar. Porque, às vezes, nós homens, a gente acha que a gente é destemido, destemido, que a gente é o conquistador, o desbravador, mas a gente não sabe lidar com as finanças, com os emocionais. A gente é muito criança em algumas atitudes. A gente acha que sabe tudo. E quando uma mulher forte, firme do seu lado, cola, encoraja os teus projetos, encoraja as tuas ambições, encoraja o cara ser empreendedor, ou segura esse cara pra ele não fazer caquinha, o cara se sente protegido, se sente bem, e colado a um pilar maravilhoso, que é a esposa, que é a namorada, que é até mesmo uma ficante fixo, já chegando na vida do cara, e dizendo, pô, cara, que parceira é essa mulher? Você tem que estar ali do lado do cara em todos os momentos. O problema é que, quando você foca muito em ser gata, bonita, maravilhosa, fazer um sexo gostoso, e... Ah, isso é o básico. O que eu estou falando aqui é muito mais avançado. É muito mais profundo. Nós estamos falando na mulher que, espiritualmente, emocionalmente, conquista o cara, mostrando que, bonitão, eu não sou só um rostinho bonito, eu não sou só uma mulher boa de cama, eu sou a tua parceira, eu sou a tua amiga. E aí, o cara começa a prosperar na vida dele, porque você, junto e colado com ele, estão crescendo. E o prosperar, que eu digo, não é só a parte da grana. Prosperar, ele vai amadurecer, ele vai se sentir melhor, ele vai acreditar mais nele, ele sabe que, se você sair, sair nesse momento de perto dele, ele pode dar uma bambeada, uma desestabilizada, então ele começa a falar assim, poxa, depois que essa mulher entrou na minha vida, minha vida melhorou e muito. Ele não é burro, ele não é otário, ele está vendo isso. E se ele quer um relacionamento sério, a pessoa certa está do lado dele. Gentileza, gerando gentileza, é o meu quarto ponto. Uma mulher que é gentil com a vida, a vida vai ser gentil. Se você joga limpo com esse relacionamento, esse relacionamento vai jogar limpo com você. Ah, tá bom, Jobber, quer dizer que eu for fiel, bacana, legal, e o cara meteu um par de chifre, ele está sendo gentil. Não. O que acontece é que na lei do universo, a gente faz, a gente paga, ação e reação. No momento em que esse cara pisar na bola, te magoar, o próprio universo dará a conta de tirar esse elemento da tua vida. Sabe? Livramento. Mas isso é difícil de você entender, porque a mulher vai querer muitas vezes vingança, sair indignada, é aquela coisa do nosso ego. É bem mais profundo falar isso. Mas então, vamos falar da gentileza. Quando você é gentil com as pessoas, gentil com o teu relacionamento, você faz um ambiente ao teu redor, você traz uma energia tão boa perto de você, que as vibrações positivas universais começam a trazer coisas boas de crescimento e estabilidade emocional. Então, cultive sempre isso. Não adianta você sair espraguejando o mundo, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, que eu... Ah, porque isso, porque aquilo, porque você se deixa levar por aquele imediatismo. Controle a gentileza universal de fazer o bem às pessoas, de dar bom dia, tratar os mais novos e mais velhos, preocupações com crianças, idosos, Essas coisas que parecem tão bobinhas do dia a dia são tão importantes também para trazer energia boa ao teu relacionamento. Começa a perceber isso. Gentileza gerando gentileza. Isso vai culminar no meu quinto e principal assunto desse vídeo, que é você gerando uma coisa chamada magia. Magia da felicidade. Magia do amor. Magia de uma relação saudável. Por quê? Quando você traz toda essa aura positiva para a tua relação, quando você se torna essa mulher mágica, você começa a ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Não que você não vá ter problemas, não que você não vá chorar, não que vão ter dias que você vai querer matar um. Não é nada disso. Mas você começa simplesmente a gerar uma nova maneira de ver as coisas. Menos depressiva, menos se colocando para baixo. Você começa a analisar que o homem errou, ou que um vizinho errou, que as pessoas erraram, que você não é a culpada pelos erros deles, que você não está com o dedo podre, e que você não é a coitadinha o tempo todo, a dramática, a depressiva, a negativa. Começa a trazer positividade para a tua vida, que você vai ver que dentro dos relacionamentos, isso também vai te trazer um crescimento. Como pessoa, como ser humano. Tá bom? Essas cinco atitudes, atitudes que parecem fáceis, mas são bem complexas, porque vai mudar completamente o teu comportamento, fazem o homem ficar obcecado e querendo ficar perto de você, apaixonado. Tá fazendo isso? Conta pra mim. Quero muito saber de você. Grande beijo, Amor e paz.